Estamos de volta com Vigor aqui, e dessa vez eu vou mostrar mais um gameplay de All Kamen Rider Riders Generations 2, Nintendo DS Aí no caso é uma continuação do último gameplay Aí, tá acontecendo alguma coisa aqui, deixa eu ver Aí no caso eu escolhi o Ichigo e o Nigo, para formar uma dupla na fase 1-4 Aí estamos aí E tem algumas coisas que eu meio que descobri enquanto jogava aí Hoje o gameplay vai ser longo Tem 22 minutos No caso dessa vez, ao invés de 4, vão ser 5 estágios No caso eu vou ficar um pouco mudo de vez em quando, que é para vocês aproveitarem mais o jogo E menos a minha voz Ah, no caso eu desbloqueei aí o golpe dele O finisher Olha, essa vez o gameplay quase acabou com... O meu... O meu HD, porque... Foram... Foram uns... Foram uns 20... Foram uns 20 GB, uns 20, 25 GB que eu tenho Do arquivo bruto... Que eu gravei no emulador, ficou com 22 GB Deixa eu ver se pode Enfim Aí estamos aí, Ichigo e Nigo enfrentando alguns Worms Vamos falar um pouco sobre como funciona o jogo Você tem os 4 botões de face A Em caso, o Y Golpe fraco O X, golpe forte O B, ele pula E o A, ele usa esse especialzinho simples Os botões de ombro O L Ele defende e o R, ele faz alguma coisa Dependendo do... Raider Por exemplo, com... O L mais o A Com o... Aliás, o R O OZ, ele muda... Ele muda as formas Mas... O... O... O OZ E tem aí, você também pode trocar os switches dele Como vocês vão poder ver mais na frente no vídeo Aí eu tô terminando a primeira fase com o... Primeira fase não O Estágio 1-4 com o... Com a dupla Ichigo e Nigo E aí, no caso, eu distravei o W e o OZ Aí, no caso, eu vou entrar aí na lojinha pra me comprar uns Medical... Uns Medical Switch E aí, no caso, eu só posso carregar três E aí, no caso, eu só posso carregar três Eu não posso carregar o W e ovo Estão lendo Os chips aí ficam bem legais, cara Não Estão lendo Aperto do необходимо Estou apertando o botão errado que eu esqueci que é o X que volta Aí vamos lá com os E o parceiro é o W Então, no caso aí tem três pessoas, né Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ian, o Oz e o Double vão enfrentar Oja Kamen Rider de Kamen Rider Ryuki A identidade dele é Asakura Takeshi Também conhecido como Rider mais loucão E como trivia de Kamen Rider Ryuki Com um trivia de Kamen Rider Ryuki Com um trivia de Kamen Rider Ryuki O O Dublê do Oja É o mesmo do Que foi o dublê do Kamen Rider Black RX Que é o Jiro Okamoto O 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 É uma pena que o Aí não tem disponível Não sei se é no momento ou porque Não tem a A A forma Putotira Aí só tem no caso O 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